Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí galera, mais um vídeo aí no canal, hoje aí vamos trazer a Copa do Desafio Online aí, dessa semana aí, o EFA Champions League galera, é! Quem aí tem e juntou a GP essa semana se deu bem galera, se deu bem porque é um empresário aí que tá bom de zerar aí, que tá com um milhão e meio de GP e você zera ele. E vamos jogar a Copa do Desafio Online aí galera, é pra tentar ganhar o empresário aí da EFA Champions League aí, dos times aí que estão nas oitavas de final aí, são 150, 160 jogadores, alguma coisa assim. E vamos tentar aí ganhar esse empresário especial aí galera, nessa Copa aí, desde já aí pedi pra deixar o like aí galera, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá chegando agora no canal aí pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live aí. Agradecer a todos vocês aí galera, chegamos a marca de 2 mil inscritos aí no nosso canal galera, essa semana aí muito legal e em breve aí farei uma live aí, estou com o horário meio apertado, mas em breve aí farei uma live aí especial de 2 mil inscritos galera, beleza? Estamos procurando o adversário aqui galera, eu não vou falar da DLC porque todo mundo já falou da DLC, não consegui fazer vídeo hoje cedo pra falar da DLC. DLC foi atualização aí de faces aí, de chuteiras, de bola, alguns ajustezinhos aí no jogo aí, mas nada de muito substancial né? E o que a principal novidade aí que o pessoal tá todo mundo empolgado aí é com esse empresário aí do MyClub aí que tem alguns bons jogadores e quem tem bastante GP aí, mais de 1 milhão de GP aí já tá em boa condição aí de zerá-lo né? Então é isso aí galera, eu acho que eu vou cortar o vídeo aí pra não ficar muito longo aí enquanto a gente aguarda o nosso adversário né? É, eu vou ter que cortar o vídeo aqui e eu volto aqui quando a gente encontrar. Olha aí galera, encontrei o adversário aí, o RicoSouza10 galera, RicoSouza10, ele tá vindo aí de uma sequência, só uma vitória aí, a gente também tá numa sequência ruim aí na última live a gente jogou aí, perdemos os nossos jogos aí na última live aí. É, o MyClub galera, eu tô bem estressado, na verdade é essa no MyClub viu? Porque os jogos sempre que dá lag, sempre dá delay, é handicap, é um monte de coisa galera, que acaba o jogo não flui mano, o jogo não flui. Vamos ver se hoje aí o jogo vai fluir melhor galera, porque tá difícil. Vamos ver o uniforme aqui, bom aqui pros dois aqui, vou jogar de branco, você joga de preto, eu jogo de branco, vamos arrumar o time aqui, ixi o Bonucci veio ruim, por o Mathieu, e aí a torre veio ruim, vamos de... Chave, não, vamos de... Rames Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo aqui, Ronaldinho Gaucho aqui, Chave aqui, Ronaldo Fenômeno aqui. Vou pôr o Cristiano no segundo tempo, se precisar galera, se precisar eu coloco o Cristiano Ronaldo, porque ele tá meio cansadão ali. Vamos arrumar aqui a marcação aí, cada um pega o seu, mas deixa eu pegar o Bramovic aqui. E é isso, vamos pro jogo aqui galera, Copa do Desafio Online valendo o empresário da UEFA Champions League, né? Infelizmente eu não consegui juntar tanto o GP assim, né? Na verdade eu nem juntei o GP, eu fui ganhando o GP aí, fui deixando. Tô com 80 mil GP, alguma coisa assim, e com... E vou rodar junto com o empresário aí que a gente ganhar, se a gente ganhar essa Copa do Desafio Online, né galera? Eu vou rodar umas 5 bolinhas aí. Umas 5 bolinhas aí. Vamos ver se vem, pelo menos se vir um jogador de bola preta aí bom, eu já fico satisfeito galera. Vamos lá, rolou o melão. Rola a bola aí. Vamos lá. Vai, ramo o passo ali com o Chave. Mas já recuperou. Então o Mazzucchini. Ronaldo bateu, já espalmou o goleiro ali. Mazzucchini! Deu sorte, hein? Deu sorte ali, o goleiro deu uma bugada. Boa galera, boa. 1x0 aí, já começamos bem o jogo. Começamos bem o jogo aí. Beleza. Toma. Masqueira. Mazzucchini. Chave. Ih, Chave nem ganhou. Manda do Chave. Isso, manda do Chave, manda do Chave, manda do Chave. Manda do Chave, Ronaldo! Tô com uma pontinha da chuteira. Ficou errado, né? Tinha da bola da defesa de qualquer jeito. Ronaldo, sensacional. Rames Rodrigues! Deu só o Totózinho ali por cima do goleiro. Maravilha, maravilha. Eles já estão com 2x0. Será que vem goleada? Vamos lá. Marcação. O craque muda a história do jogo. Ele vai cruzar pro Ingra. Já chegou ali o... O Matheu. Matheu. Conseguiu ali afastar. Vai cruzar de novo. Sai, Matheu. Pega, não. Não, deu rebote. Tá impedido. Ufa, tava impedido, mano. Graças a Deus. Graças a Deus, tava impedido. O assistente está apontando o impedimento. Vamos o Kitz. O árbitro precisa ficar mais em frente. A bandeirinha levantou o seu instrumento na hora. Aqui de cima a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Vem cá, Barral. Rames Rodrigues bem marcado ali. Fez o passe por dentro da guerra. Fez o drible ali. Isso, Matheu. Isso, meu garoto. Você tá tocando. Você não pode ficar esperando o cara roubar a bola de você, né, meu filho? Mascherano. Que daí você me lasca todinho. Opa, que é o lançamento? Falta. Foi só no corpo do Ronaldinho Gaúcho. Esse menino lindo. Aqui no Mascherano. O Ronaldinho. O Ronaldinho puxa pra dentro. Puxa pra dentro. Foi bem no lance. Fez o corte. O Ronaldinho quase ganhou essa bola. Essa bola aí, rapaz, foi lá pra frente. As pelicueta, dá o bote, filho. Dá o bote certinho, dá. Dá o bote certinho, né? Ei, gostei desse passe. Boa, Matinho. Xavi colocou a bola na frente. Manta habilidade. Que lindo lance. Do Ronaldinho. Ah, mas o passo com o as pelicueta não foi bom. Ronaldinho deu um drible ali, desconcertante ali, meu. Não pode deixar. Boa. Isso, meu garoto. De qualquer maneira dali. De Maria. O Neuer trabalhando muito bem hoje ali. Tá impedido, amigo. Não está valendo mais nada. O bandeira marcou o impedimento. Pra mim, posição legal. Mas a decisão é do Bandeirinha. E é sempre que o Ramiz Rodrigues não, né, filho? O Mazuquite, pô. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Vou deixar. Ah, é a sua, goleirão. Vem, Mazuquite. O goleiro é assim. Faz fácil, mas defesa que é difícil de verdade. Vai, Ramos, é a sua. Vai, Ramos, é a sua. Ronaldo tem nome. Vai, Ramos, é a sua. Isso, isso. Caramba, Chave. Você não ganha uma no corpo, velho. Espetáculo de lançamento, hein? Olha aí, rapaz. Dá um bate e rebate aí, perto dessa área dele aí. Isso, linda bola. Linda bola, linda cobertura. Ah, acerto o passe, Ramos. Olha aí, o Mazuquite, sobrou para o Ronaldinho. Jogada do Ronaldinho Gaúcho ali por dentro. O menino é liso demais, velho. O menino é liso demais, cara. Ali, isso, no Chave, vim. Isso, vim a bola para o Ronaldinho Gaúcho. Olha, nossa peliqueta. O Chave. Nossa peliqueta. O Ronaldinho Gaúcho. Ah, quase que essa bola sobra com a sobrinha. Lá para a frente. Vem, aqui, ali. A defesa foi muito bem, então o juiz acaba dando a palma. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Nossa, o Chave vai brigar ali. Felipe Anderson. Fischek. Ah, não, não pode cruzar para o Ibra. Não pode cruzar para o Ibra. Neuer. Manuel Neuer, monstro. Pode, pode passar aí, Matinho. Que surto, sozinho. Fim do primeiro tempo, galera. 3x0. Boa. Bom primeiro tempo do time aqui. Deixa eu arrumar aqui o que eu vou te contratar aqui agora. Vamos dar para o Ronaldinho. Para ele não cansar muito. O amigo aqui vai mexer no time. Vai pôr o Felipe Anderson aí. Mais na ponta ali. Ah, trocou pelo de bala. Trocou pelo de bala aí. Vamos lá. Segundo tempo. Por enquanto aí. 3x0 para a gente aí. Sem grandes problemas. Ronaldinho Gaúcho aí. Jogando bem demais. Sai, Matinho. Isso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Fecha, 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 fecha. Boa, Neuer. Boa. Quando a bola passa tem o Neuer. Agora a gente tem goleiro nesse time, galera. Agora a gente tem goleiro nesse time, pô. Vai, Matinho. Sou você, filho. Vou afastar, vou afastar. Nossa, quase fez um gol de... Contra, mano. Vai, Matinho. Mazuquite. Isso, meu garoto. Mazuquite veio aqui ajudar na defesa. Rapaz, não tá impedido isso aí, não. Tá fora. Você tá impedido. Nossa, a bola vai lá no Mazuquite. Nossa, Mazuquite. Não, filho. Não, 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 não. Não, não. Falta. Tudo é falta, né? Ó, o cara me derrubou e é falta pra ele. Impressionante. Vai, Ronaldo. Pô, Ronaldinho. Será que vai chegar? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Se chegar é bom. Pô, chegou. Ainda quase conseguiu interferir ali na trajetória do passe. Mas não conseguiu. Asquerano, guerreiro. Não deixa. Isso. Tranquilidade. Quero essa bola lá no Ronaldinho. Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou, hein? Colasso! Até agora sem cruzar, hein, galera? Até agora sem cruzar, hein? Só no drible. É a partida roda lisa, velho. A partida roda lisa, sem delay, sem lag. Não! Boa, Neuer, no monstro. Meu monstro sagrado, esse Neuer. Ah, Ronaldinho. Fez o drible errado ali. O dia mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Hum! De Maria. Ibrahimovic. Jogou a bola lá pela ponta. De Maria. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Bateu pra frente. Não deixa jogar. Isso, mas queirando. Meteu a bola pro cara correr. Lá. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Meu amigo. Cavarral. Vamos, Matiu. Matiu. Fez o lançamento pra frente. Naim Rolan. Mandou a bola pro lado direito. Não, Aspelicueta. Não pode deixar jogar. Não pode deixar jogar. Isso, Aspelicueta. Chega na arma cobertura aqui. Não deixa jogar. Pichek. Jogou lá na área. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Ah, não, mano. Você tá apostando errado a bola. Você tá fazendo o que com a bola? Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Olha aí. Uma grande chance agora. Ah, mano. A bola no pé do Matiu. Ele não afastou, cara. Bem, mas queirando. Ficou por Ranas. Abriu ali pro Carvajal. Aqui. Tantas. Xavi. Ronaldinho. Vem, Espiritueta. Ronaldinho. Tô passando no meio de dois ali, né, filho? Aí não vai, né? Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Xavi. Está sendo seguido de pé. Contra-ataque. A marcação é forte. Os caras jogaram fora. Mandes, ok? Pode passar aqui. Pode passar aqui. Isso, meu garoto. Ah, fui chutar. O cara me travou, mano. O cara é mais atacante do Fizagueiro. Como é que perde esse lance? Isso, Espiritueta, meu monstro. Essa bola você tem que ganhar, Ramos. Essa bola você tem que ganhar, Ramos. Não pode deixar. Olha, meu monstro. Vem. Olha isso, Drix. Aqui. Demorou, hein, pra entender o passe, hein, filho? Não pode deixar cruzar pro Ibra. Não pode deixar cruzar pro Ibra. Vem. Pegou. Foi nada. Na bola. Vem, Ronaldo. Fenômeno. Vem, Fenômeno, meu fenômeno. Vem, Fenômeno. Vem, Fenômeno. Ah, demorou. Demorou, demorou. Não sobrou a bola, mano. Não sobrou a bola. Fez o passe por entre os zagueiros. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Ele deu um chute forte pra frente. Chegou o zagueirão ali. Não pôs a bola na hora certa. Boa, meu garoto. E não deu sorte, mas a bola é completamente dota. Ah, tava impedido, mano. É, não foi aquele passe maravilhoso. Pôs, o kit tava impedidão ali. Na banheira. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá cumprindo mais. Ah, Cristiano. Ah, Cristiano. Ramos. Chegou com tudo pra dividida. Não, 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 não. 4x2, o cara começou a reagir. E ainda bem que começou a reagir tarde, né? Olha aí, mano. Começou a dar tudo errado, velho. Tava dando tudo certo, agora começou a dar tudo errado. Vamos cruzar uma pra não perder o costume, né? Vamos cruzar uma aqui pra não perder o costume. Agora só, 5x2. Vitória garantida. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol. Vamos... Sua goleira. Ah, sobrou no pé do cara, mano. Que fim de jogo é esse? Que isso? E aí, fim de papo, galera. 5x3 aí. Vamos lá pro ball open, galera. Vamos lá pro ball open. Tá aí, ó. Tivemos aí 7 shoots por gol. 6. O cara cruzou 7 vezes, a gente só cruzou 2. Tô até orgulhoso de mim. Só cruzei 2, bicho. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá. Ganhamos 3 pontinhos aí. 6.300 GP. Olheiro 3 estrela. Beleza. Campeão aqui. Ganhamos aqui o empresarinho. Vamos rodar aí esse empresário especial, galera? Vamos rodar esse empresário especial aí. Vamos ver se tem algum jogador aí bom. 92.000 GP, ó. Eu vou rodar 50.000 GP e mais do que eu ganhei aqui, beleza? 50.000 mais do que eu ganhei. Então eu vou rodar 6 bolinhas. 6 bolinhas. Depois eu faço contra o computador, daí eu rodo de novo. Agora eu vou rodar 6 bolinhas aqui, galera. 6 bolinhas tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Empresário especial. Aí, vou rodar então o que eu ganhei aqui. Ah, não tem espaço, galera. Não tem espaço. Deixa eu dispensar uns jogadores aqui, uns cabeça de bagre aqui. Vou rodar 6, eu falei, né? Falei que eu vou rodar 6. Vamos lá embaixo, lá. Então, dispensar um monte de cabeça de bagre que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que mais aqui? 6, tá bom, velho. É... Dispensar. Beleza, vamos ganhar ainda um GPzinho. 6 jogador, vamos rodar 6 bolinhas. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vou rodar o que a gente ganhou aqui primeiro. Vamos lá. Já bati, já, mano. Já bati, já. Apreta, preta, preta! Tá, nem bugou, mano. Parou do lado. Do lado, mano. Milnir. Milnir. Vamos lá. Vamos rodar essa aqui logo. Vamos rodar essa aqui logo. Que vem os jogadores aí... Com mais de 80. Aí, preta, 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 preta! Boa! O goleirão? O goleirão? Quem é, quem é, quem é, quem é? Peter Tchek! Galera, Peter Tchek! Que aí, bom goleiro, galera. Bom goleiro, um dos melhores do jogo aí. Vai ficar ali agora no time ali junto com o Manuel Neuer. Muito bom, galera. Muito bom. Valeu, Konami. Pra quem não tinha goleiro até semana passada, agora eu tenho dois, mano. Tenho o Neuer e tenho o Peter Tchek, galera. Bom, bom, bom. Vamos lá. Passou uma preta. Passou duas pretas. Passou três pretas. Passou três pretas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bati. 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 De novo, perda preta, mano. De novo, perda preta, mano. Quem é esse maluco? Lucas Vazquez? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou bater, hein? Bati. 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 Bati a preta. A dourada, mano. Parou do lado da preta de novo, cara. Quem é esse maluco? É o Shirley, mano. É o Shirley, mano. Bom jogador. Bom jogador. Beleza. O Shirley dá até pra usar no meu time, velho. Bom, bom, bom. Gosto do Shirley, galera. Tá bom. Ó, já veio um bola preta. Já veio o Shirley. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos lá. Vamos lá. Passa, 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 passa. Passou a preta. Vou esperar... Sequência de prata aqui. Foi. Foi, 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 foi na prata, mano. Quem que é esse maluco aí, velho? É o Samaris do Benfica. Vamos lá. Acho que é o último. Será que eu posso rodar? É o último que eu vou rodar, galera. É o último que eu vou rodar. Já vou bater agora, mano. Já vou bater agora. Agora a preta do lado da preta de novo, cara. Quem que é esse malucão aí, velho? Coquelã do Arsenal, mano. É, galera. Ah, mano. Esse empresário tá... Eu tô sentindo, galera. Eu tô sentindo que esse empresário... Eu vou tirar... Ó, 8% já subiu minha bola preta, mano. Eu vou aumentar o espaço pra jogador aqui. Vamos lá. Vamos rodar, vamos rodar. Vamos, 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 vamos. Ai, pati perda preta, mano. Pati perda preta, a preta passou, não. Não prata, não. Prata, não, cara. Caramba, velho. Não quero esse aqui, não, bicho. Cadê? Quanto eu tenho agora? 25. Vou rodar a última, galera. Vou rodar a última. Pobre é assim, né, mano? Os caras ostentando aí 1 milhão de EP, 2 milhão de EP, eu com menos de 100, mano. É um absurdo isso. Vamos lá, deixa eu passar uma sequência de prata aqui. Passar uma sequência de prata. Passou, não apertei. Vamos lá, na última, na última, galera. Na última vai vir a preta. Vai. Na última vai vir a preta, na última vai vir a preta. Não, prata, não. Buga, buga, buga. Não, não bugou, mano. Não bugou, galera. Não bugou, não bugou. Ô, senhor. Ô, senhor. Ah, vou rodar, mano. Vou rodar, vai. Vou rodar, vou ficar falido mesmo. Tô nem aí. Vou rodar, vou rodar. Vou rodar, já bati aqui. Vamos lá, vamos lá. Mano, nem preta, nem dourada, cara. Mano, cara. Marco Arsene. Puta, esse cara já tava no meu time e eu tinha dispensado ele, mano. Eu sou burro, né, velho? Como eu sou burro, cara. É, galera, então é o seguinte, ó. Ganhei uma Copa Desafio Online e tiramos um jogador bola preta lá no empresário 80+. Agora não tem mais como, né, galera? Agora não tem mais como. Acabou o GP. Vou ter que agora dar uma formada em GP até pra renovar o contrato dos meus jogadores aí. Infelizmente, é o que ocorreu. Beleza, galera? Então, ó. Deixa aí pedir pra deixar o like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Transcção. Transcção.